O que você tem é que vai ser uma liga maravilhosa. E agora eu vou te chamar uma teta do Córdo Azul. Xarim é dito, libertas é sempre. Eu recebo, eu estou curioso. Está na tela para vocês aí, Xayim Nassar, ele que é do Irã, vindo representar o Libertas da Escola de Combate. Ele é um lutador que faz parte da seleção iraniana de wrestling. É um cara aí que, só de falar isso, já dá para saber o que esperar dele. Ele é um wrestler de altíssimo nível, é um grappler muito bom. É um lutador que, em suas lutas, costuma partir para o tudo ou nada. É um cara bem agressivo mesmo. Tudo para trazer um bom combate. A luta internacional, sensacional mesmo. Não é qualquer evento no Brasil que consegue fazer uma luta internacional como essa. Xayim tem tudo para entregar. Um excelente combate. E, comecei com ele, eu falo que ia em busca da vitória no primeiro round. Vamos ver se ele vai na via rápida. Vamos ver se ele vai conseguir em ação e envencer essa luta na via rápida. Duas lutas e duas lutas terminaram no primeiro round. O evento já começou muito bem na parte do profissional. Sim, do jeito que eu tinha falado antes. As lutas foram muito bem casadas. E está impressionante. Os dois atletas que vão entrar agora são atletas internacionais, que já tem passagem para o evento internacional. O Mauro e o Xayim são atletas bem experientes. E é evento para trazer uma luta desse calibre para qualquer evento não. Com certeza, uma baita luta. Uma luta sensacional. Já estamos chegando na nossa reta final. Mas é uma luta que promete muito. O Xayim aí, fazendo a última checagem. Pelo que parece, estava com a unha um pouco grande, está cortando. Mas é isso aí. Os árbitros, o pessoal da checagem, todo mundo da equipe Fight One, está aqui para preservar a integridade física do atleta. E fazer uma luta justa, sem nenhum problema. Enfim. E você que está aí de casa, quiser acompanhar mais de perto tudo o que acontece no Seja MMA. Siga o Seja MMA nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. De o que vai vir, do que rolou. Para você não perder nada. Lá tem as fotos da pesagem. Vai ter possivelmente as fotos das lutas. Enfim. Siga o Seja MMA. Para não perder nada. Passando agora pela parte final ali da checagem. Passando a vasilina. Vai diminuir o atrito da luta. Diminui o risco de cortes grandes. Enfim. Já, já. Xayim. Xayim está entrando no queijo. Está para fazer a sua luta de número 17 no MMA profissional. O Seja MMA está aparecendo na tela para vocês. Está aparecendo agora na tela para vocês. Ele que vai fazer a sua décima quarta luta profissional na carreira de MMA. E o nosso convidado, o nosso comentarista de hoje já enfrentou. A gente estava conversando aqui em off. O Mauro Paixão é um cara bem duro, né? O que a gente pode esperar do Mauro para essa luta, já que você enfrentou ele? Cara, o Mauro, ele é um cara bem completo. Tanto em pele, a faixa preta de kickbox, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre, esportiva. Ele é um cara bem completo. Bem rodado, já tem luta internacional. Estava um tempo morando em Brasília, treinando na Serra do MMA lá. E ele é um cara impressionante, velho. Ele tem um gás muito bom, uma mão dura. E essa luta aí, cara, eu acho que vai pegar a fuga. Com certeza, o Mauro aí é um cara bem completo. A faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de kickboxing. Consegue atuar muito bem em qualquer área. Ele costuma sempre variar o nível de atuação. Então, é uma luta que promete bastante. De um lado, temos um grappling, né? O Shaheen faz parte da seleção de wrestling do Irã. Enquanto do outro lado, tem o Mauro, que é o faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de kickboxing. Enfim, tudo para termos uma excelente luta. É uma super luta internacional. Os dois cumprimentam agora na pré-luta, já mostrando todo o respeito, porque o MMA é isso. Respeito acima de tudo. E vamos para mais uma luta de MMA profissional. Lembrando que essa é uma luta internacional. E agora eu apresento para vocês o atleta do Corno Artinho, em TV 130 Kilos, da nacionalidade do Irã, para o Brasil. E agora ele, que corre, perdendo, teve 70 Kilos, da nacionalidade do Brasil. Receba o Brasil para o Brasil. E agora ele, que corre, perdendo, 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 perdendo. Ramon Kawahara, o árbitro central do combate. Agora eu estou passando na tela para vocês aí. A ringa, a cage, a go. Com a plaquinha. O primeiro round vai começar agora a super luta internacional. Mauro Paixão enfrenta Sarrinho na GIF. O nosso mestre Ramon Kawahara passando as últimas orientações, os últimos detalhes. Mas a pergunta que fica, será que o Sarrinho está internando português direitinho ainda, ou vai ficar só no inglês? Acho que vai ficar só no inglês. Tem pouco tempo que ele está morando no Brasil. E a língua portuguesa não é uma das mais fáceis de aprender, não. Mas já começamos aí com Mauro Paixão, dando um belo low kick ali. Já encontrou um pouco a distância, vem movimentando bastante os dois. Bom low kick do Sarrinho, estalo bem alto. Os dois lutadores se estudando bastante, tentando achar a distância. A luta promete bastante. Clima bem intenso até. O Sarrinho deu um sorrisinho aqui agora para o Mauro. O Mauro analisando bem o combate. O Mauro que é um cara bem experiente, já fez luta fora do Brasil. É um cara com back on ground no MMA muito, muito bom. Bastante experiente. Vem movimentando, batendo, tentando achar a distância. Viu um chute no vazio ali agora. Sarrinho ainda sem golpear. Agora golpeou com chute alto. O Chute Aldo parou na guarda. Acho que ele está esperando o melhor momento para poder entrar nas pernas. Você vê que ele está em uma base bem fechadinha, esperando um bom momento. E só cercando, botando na grade para poder derrubar. E como vocês viram aí, acabou um low kick do Mauro. Acabou pegando bem na coquilha do Sarrinho. O mestre Ramon pediu um pouco mais cuidado aí do Mauro para não ter problema com o chute ao decorrer da luta. Acho que ele vai dar um tiro na perna, acho que ele vai dar um tiro na perna agora. Os dois se estudando bastante, circulando um pouco dentro do queijo. Os dois no centro do queijo. Mão direto agora. Entrada de queda sensacional do Mauro, do Sarrinho. Sarrinho já foi buscando as costas. Já conseguiu pegar as costas. Está tentando pôr o gancho. Está tentando melhorar a pegada agora. Agora vem soltando bons golpes ali no grau de empaude. Vem tentando mochilar. Tem que tomar cuidado para não acabar passando. Está tentando pôr o primeiro gancho. Está tentando colocar o segundo gancho ali. Já travou um pé. Um pé já está bem travado. Vem golpeando bem ali agora. Na posição. Passou os dois ganchos. Está em uma posição para lá do que adequada. Sarrinho vai buscar o Mata Leão. A posição dele é muito boa para. Vamos ver se o Mauro Paixão consegue. O Mauro tem que tentar tirar esse gancho e proteger o pescoço ali. Porque na posição que está, está muito desfavorável para ele. O Sarrinho está pesando muito bem com esse gancho na perna de trás aqui. Mata o jogo. O Mauro vai ter que sentar e tentar tirar esse gancho. Porque se ele tentar levantar de qualquer maneira, vai pegar. E se ele vacilar ali, o Sarrinho vai sair no Mata Leão. E o foda é que agora ele vai ficar batendo. E a luta é dele, né? Agora o Sarrinho tentando achar um espaço para passar o braço certinho no pescoço. Mas não conseguiu achar espaço suficiente ainda. O Mauro protegendo bem. Uma posição de muita dominância. Agora vem. O Sarrinho golpeando bem. Soltou três, quatro golpes ali agora. Vamos ver se ele continua golpeando para aumentar o espaço. Tentou passar, mas não conseguiu. O braço passou liso. O Mauro quase conseguiu tirar um dos pés. Mas em posição muito, muito complicada. Bem travada. Agora dificultou um pouco para o Mauro. Que agora conseguiu passar o braço. Isso aí. Agora parece que estava pensando em fazer a transição para montada. Mas buscou agora usar as costas ali para golpear. Está golpeando bastante ali agora na posição. Vamos ver se consegue arrumar um espaço para conseguir finalização. O Mauro paixão não desiste da luta. Vem protegendo. Vem se movimentando. Vem tentando saída para movimentação. Agora o Sarrinho já passa um braço para conseguir travar o pescoço. Travar o tronco. O Sarrinho tirou um gancho. Recolocou o gancho novamente. Pensei que ele ia buscar. É um jogo bem justo. Que jogo justo. Jogo de carrapata ali. Pegou as costas. Não solta mais. Estilo mochilinha mesmo. Ele está faltando espalhar o frango ali. Para conseguir golpear melhor. E até poder pegar o mata-leão. Porque ele e o Mauro vai ficar defendendo. E ele tentando atacar. Ele vai ser uma guerra de quem cansar primeiro. E quem perder a posição. Porque o Sarrinho parece que não vai perder essa posição não. Vai ficar aí até amanhã. O wrestling é um esporte que é conhecido por muita isometria. Então com certeza ele está acostumado com esse jogo. Grudou muito bem. Como você disse. Grudou igual um carrapato. Em cima do Mauro Paixão. Agora vem golpeando. Vem golpeando. Vem com tudo. Vem com todo o total. Para cima do Sarrinho. Para cima do Mauro Paixão. Sarrinho vem com tudo. Já deixou 3, 4 gols nos golpes. Agora de novo na posição de 4 apoios. O Mauro Paixão está um pouco sem saída ali. Porque o Sarrinho está mochilado. Dificulta um pouco para ele. Vamos ver se o Mauro Paixão vai conseguir sair dessa posição. Se vai resistir até o final do round. Já caminhamos mais da metade do round. Já caminhamos para os segundos finais do round. Tem que aproveitar essa posição. Porque é uma posição de muita vantagem. Falta pouco. Chayen ali golpeando ainda. Mauro Paixão resistindo a esse round. Já está com sangramento ali em cima do olho esquerdo. O Mauro Paixão está com o pescoço laçado. 10 segundos finais. Vamos ver. Se vai acabar o round. Ou se o Mauro Paixão vai ser finalizado. A posição está bem tranquila. O Sarrinho está bem segurando ali. Fim de primeiro round. E primeiro round é isso aí, rapaziada. Tudo que você viu. O Sarrinho grudou nas costas do Mauro Paixão. E não saiu mais. Um round bem travado. Bem tranquilo de pontuar também, né? Sim. Uma coisa, uma certeza a gente tem. Desgastou pra caramba o Mauro. E se ele não recuperar, é perigoso não passar desse round. Eu acho que o Mauro vai ter que começar a movimentar mais e evitar a grade. Porque se ele continuar desse jeito, ele vai ter que ser quedado de novo. Com um bom nível técnico no wrestler, a certeza de cair é grande. É só de olhar a aparência dos dois lutadores, já dá pra perceber qual dos dois está mais cansado. O Kawahara gastou o inglês dele aí agora. O Kawahara mostrando que é um árbitro completo, né? Pode falar em quantas línguas que fossem ligando. O Kawahara fala mais de quatro línguas, quatro idiomas. Mas é um cara que vai lá de completo, está disponível pra habilitar qualquer luta. Mauro Paixão já vem dando uma blitz. Aproveitou que o Sarrinho grudou na grade. Já soltou dois, três bons golpes bem duros ali. E possivelmente o Sarrinho vai buscar a queda. E já conseguiu quedar mais uma vez. Com a queda ele conseguiu esquivar de um rodado. E agora cravou o adversário no solo. Botou ele de costas na grade. Vamos ver se vai buscar pra montada, qual a posição que ele vai buscar evoluir. Se vai usar o grau de empalde. Já deixou dois bons golpes ali. Ele deu um rodado e acabou levando a queda logo em seguida, né Michel? Pediu ali pra tomar a queda. Porque com o cara do nível de wrestler dele, fazer esse tipo de golpe com o cara inteiro é amadurismo. Não pode fazer isso não. E agora o Sarrinho vai capitalizar em cima do erro dele. Errou, vai ser cobrado o vacilo. E agora o Sarrinho com certeza vai pegar ali as costas de novo. E vai ficar o segundo round de novo inteirinho. É, realmente. No MMA, cada vacilo que você dá, você vai ter uma consequência pesada. Conseguiu, saiu o Mauro Paixão. Saiu muito bem da posição das costas. Mas o Sarrinho já tá grudado de novo. Já vem golpeando o grau de empalde agora. Deixou dois bons golpes. Golpes bem duros. Bem difícil do Mauro sair da posição. E já foi ali, buscou a finalização. Encaixou muito bem. Posição tá bem encaixada, mas o braço escapou. O corpo já tá suado. Posição... Pô, surpreendeu o Sarrinho com essa finalização. E agora já até dá uma dorzinha de cabeça ali pro Sarrinho. Se ele vai evoluir ou não vai evoluir, né, Michel? Sim, uma boa posição. Eu acho só que como o nível de luta agarrada tá tendo uma dificuldade ali, ele tinha que ter usado esse golpe pra poder sair e voltar pra trocação. Então, ele quis tentar continuar na posição. Acabou favorecendo pro... O iraniano. É, o iraniano vem mais uma vez com esse jogo dele pragmático de buscar a luta agarrada. Tá nas costas. Soltou dois, três golpes. Vem tentando ir pras costas. Conseguiu pegar as costas. Colocou um gancho. Não, não colocou um gancho ainda. Mas tá pra colocar um gancho do lado direito. E o outro pé já também tá passando. Tem que tomar cuidado pro Mauro Paixão, brasileiro. Duelo internacional que tá acontecendo aqui no Save de MMA, edição número 2. Passou o primeiro gancho. E já passou colocando em porno, colocando peso. Já agora o Mauro conseguiu virar. Agora o Mauro tem que buscar ou repor a guarda ou empurrar o quadril do Zahim pra conseguir levantar. E parece que vai empurrar o quadril. É o caminho da vitória pra ele ali, né? Sai de por baixo pra voltar pra trocação. Sim, já que não tá conseguindo levantar, vão trabalhar a faixa preta dele, né? Dar bote nas pernas, entendeu? Dar bote no armlock, triângulo. Tentar evoluir o seu jiu-jitsu. Vão mostrar a faixa preta aí pro iraniano e botar ela pra trabalhar. A gente vê que tentar pegar o braço, dominar quadril, os ombros do iraniano vai ser quase impossível. Ele é muito forte nessa posição. Então o Mauro tem que começar a trabalhar na chave de pé, chave de joelho, chave de calcanhar, pra deixar o iraniano com uma puguinha atrás da orelha e não querer evoluir no chão. Voltamos para o que estávamos anteriormente. Mais uma vez, o Zahim tá ali na luta agarrada, tá nas costas, tá dando joelhadas na coxa. Faltam um pouco mais, pouco menos de dois minutos. Mauro Paixão numa posição bem complicada ali. Zahim já lançou duas, mais uma cotovelada agora na coxa. O que vai incomodar o oponente. Tentando dar os golpes na costela ali agora, pelo que eu deu pra perceber. Vamos ver se ele vai conseguir colocar em prática o jogo dele. O Mauro tá esperando muito, né? Ele não pode esperar, tá perdendo a luta. Se tá perdendo por pontos, perde pro nocaute ou finalização. Ele tem que começar a querer mais a luta e não deixar o iraniano gostar. Tá fácil pro iraniano. Não é que o Mauro é um atleta ruim, não. O Mauro é um atleta muito bom. Mas o jogo de luta agarrada do iraniano tá surpreendendo o Mauro. Então, já que tá perdendo nessa aí, vão começar a desenvolver mais. É, o Zahim conseguiu grodar o round inteiro mais uma vez, fazendo aquele jogo pragmático de wrestling. E conseguiu dominar mais um round. Lembrando que a gente chegou nessa posição com um erro do Mauro, né? Pô, verdade, bem lembrado. Um jogo rodado e no comecinho ele tava começando a botar a mão, chutando. Só que ele fez tudo o que o iraniano queria. Errar. Aproximar e na hora que aproximar, cometer um erro, né? Era tudo o que o... Tudo o que o iraniano queria, né? O iraniano veio esperando jogar dentro do erro. E, infelizmente, o Mauro Paixão fez um erro que custou o segundo round. Agora o Mauro tem que nocautear ou finalizar. Mais um round pra conta. Mais um round tranquilo de pontuar, né, Marcelo? Bem tranquilo. O iraniano tá inteiro, tá se mostrando que ele veio pra lutar. Os dois são fortes fisicamente, mas esse jogo de wrestling do Siham, Sarrim, surpreendeu bastante o nosso Mauro Paixão, um atleta brasileiro. É tudo ornado agora pro Mauro. Mauro tem que buscar o nocaute ou buscar a finalização. Os dois se cumprimentaram. Tudo certo. Round final, os últimos cinco minutos da luta. Quem conseguir ganhar o round. Talvez um excelente rodado do Sarrim. Mauro Paixão precisa do nocaute a todo momento. Conseguiu defender muito bem. A queda de primeira, mas não teve jeito. O jogo de insistência do iraniano é muito bom. Ele já colocou o Mauro de costas no solo, encostado na grade. Muita pressão por baixo do Sarrim. Sarrim vem. E agora vai ficar aí de novo o round todo. O Mauro fez um erro também ali. Ele tentou manter a luta no chão. Defendeu a queda, era pra levantar e querer chamar pra briga. Quis tentar manter a luta no chão e vai pagar por isso de novo. E o iraniano surpreendeu, né? Tinha dado um chute rodado ali bem técnico ali, bem certinho. Surpreendeu mesmo. Surpreendeu porque o Mauro não estava esperando. E se o Mauro tivesse um pouquinho desatento ali, poderia acabar a luta ali. Realmente um chute bem certinho, bem feito do nosso iraniano. E agora o Mauro baixando na posição que ele já esteve nos outros dois rounds. Bem complicada, mas o Mauro precisa no nocaute, precisa sair daí. Precisa buscar a vitória por nocaute ou por finalização. Ele quer faixa preta de kickbox ou faixa preta de jiu-jitsu. Enquanto isso, o iraniano já ganhou os dois rounds. Pode segurar a luta ali, conseguiu movimentar o Mauro. O iraniano está com o braço preso ali. O Mauro está tentando uma finalização. Pode ficar por ali. Se pegar, saiu, mas era um golpe perigoso. O iraniano fez cara feia. E nessa aí ele tinha que tentar de novo. Não conseguiu, levanta. Fez o cara sentir. E o cara vacilou, levanta. Boa. Triângulo de mão. Triângulo de mão do Mauro Paixão em cima do Sarri. O Sarri conseguiu sair e já pegou as costas. Era para o Mauro ter levantado, né, Michel? Era para o Mauro ter levantado. Viu que perdeu o ajuste. Sai e levanta. O adversário dele é mais forte. Gosta dessa pegada de cintura. Não vai abandonar por nada na vida dele ali. E agora o Mauro vai pagar de novo por não ter conseguido levantar. E vem golpeando bastante aí agora o nosso iraniano. Golpeando o braço na coxa do Mauro. O Mauro agora deu uma abertura ali para o iraniano. O iraniano fez uma movimentação correta. Está por cima. Agora vem, soltou dois, três golpes. Já vamos encaminhando da metade para o final do round. Sarri vem por cima, soltando alguns golpes ali no grau de empalho. Não sendo tão, tão agressivo. Mas soltando golpes bem duros ali em cima do Paixão. O Paixão agora tem que buscar ou fechar a guarda e buscar uma finalização. Ou levantar e levantar. Já que está no chão, usa a faixa preta. Vamos tentar dar ataque no braço, ataque nas pernas. Porque se ficar ali tentando trocar força com o iraniano. O iraniano já provou para ele que é mais forte que ele. Agora é botar a faixa preta para trabalhar. E está faltando pouco mais. Já passou pouco mais do terceiro round. Da metade do terceiro round. Agora ele tem que trabalhar. E de novo para as costas. Esse iraniano é muito bom na luta agarrada. É, não tem jeito. A luta agarrada dele é muito boa. E essa transição para as costas é mais do que perfeita. Ele consegue fazer com uma certa facilidade. Já vamos encaminhando aí para os últimos 45 segundos de luta. É tudo ou nada agora para o Mauro. Tem um pulmão gigante o iraniano. E essa luta agarrada cansa demais. E parece que ele está no primeiro round. É impressionante. Vai dar trabalho no Brasil aqui. É, deu. Ele que deu entrevista para o pessoal do Isto É. E falou que veio para o Brasil. Para renovar o seu MMA. Aprender técnicas novas. E impor seu jogo também. E está aí já na sua primeira luta no Brasil. Impondo o jogo dele. Enfim. Sahin vem com tudo. Já vem deixando a sua marca registrada na luta. Quase buscou a perna ali o Mauro Paixão. Já vamos encaminhando para nós. Faltou acreditar um pouquinho na posição. A leg lock. Se ele continua girando ali e trava. Ele poderia pegar. Mas não acreditou na posição. Ou não viu a posição. Eu acho que ele não acreditou nela. Porque o Sahin também pesou o quadril. 10 segundos finais. Vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa. Nesses últimos 10 segundos. 10 segundos para encerrar o terceiro round. E consequentemente a super luta internacional. E fim do terceiro round. Mais ou menos o que vimos nos 3 rounds. Né, Michel? A luta foi boa. Não foi uma luta ruim. Mas mostramos o iraniano com uma pressão incrível. E todos os dois atletas estão de parabéns. Se entregaram. Mesmo o Mauro não ter conseguido. Implou o jogo dele. Ele mostrou que não é um cara que não se entrega. E vai até o final. Está de parabéns todos os dois. E vai até o final. Cabeça. Cabeça. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Obrigado. Eu sou meu Deus. Oi. Oi. Pessoal. Passou muito baú para esses dois atletas. E uma maravilha. Muito feliz. Você vai dizer que vocês estão de parabéns. O primeiro porta E o candidato O vencedor Por decisão O primeiro É o corner Arvin Jai! Faltou pra lá o White Wolf Cadê o White Wolf? Ah, aqui! Ei, ei! Ó o capilhão interno É, olha Faltou pra lá o Faltou pra lá o A gente não precisou Vídeo, vim, vim. Vim! 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 Ei! Eu sou o Galvan do Gui Cleo E ele é a vossa Interestão Chave tornou-se um tempo de tanqueiro. A intenção é que você, primeira luta no Brasil, veio para o Brasil para renovar sua NMA, conseguiu da forma que esperava, o que você esperava do combate? Eu vou perguntar para o Brasil, e verificado para o Brasil. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? Isso é muito bom! Isso é muito bom! A nossa religião, 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 o que você acha sobre isso? Ele disse que eu estava em Rússia, e eu fui para o Brasil, mas esses caras, tão difícil! Respeitem esses caras, do Brasil! Ele está dizendo que ele tem muito respeito a brasileiros, e ele está na mão do Piqueiro, para a Rússia, até a Rússia, mas ninguém acertou, a gente tem todo o coração aqui embaixo. Bem feliz de estar aqui! Aplausos! 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 Quasei essa cara dele? O cara me ajudou pra ir à U.S. Foi só um brazo, um brazo e um brazo. Tinha um brazo, só um brazo. Ali temos um brazo de quebrado. Ele disse, que eu quero contar com o homem. Mas, sim, a sua organização era pequeno. Mas, acabou de dizer que quando. Depois, não tem cor. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal.